Oin, 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 oin Ah, Beto, estamos aqui, o... E viemos vingar mais um problema na região leste da capital, é ou não é? É ou não é? Meu amigo, a gente está, sabe aonde? No Planalto Uruguai, mostrando então a situação desta rua, olha só, como você pode ver, Beto, é uma situação bastante complicada, falta pavimentação na rua, não é verdade? Saneamento, o Matagal está imenso, meu amigo, aqui à noite é uma escuridão total e a população reclama sobre esse esporte também que não tem energia, é tudo escuridão e com isso vem prejudicando, claro, os moradores aqui dos condomínios, não é isso? O pessoal aqui também das fazendinhas aqui do lado, aqui no Planalto Uruguai está complicado esse trecho aqui, olha só, mostra aí seu barriga, a situação, muita poeira no local, aonde as pessoas chegam a adoecer, por quê? Por causa, meu amigo, que não tem uma pavimentação adequada e a população já não aguenta mais, os vingadores, como você pode ver, olha, no meio, claro, desse Matagal imenso, dessa estrada aqui, meu amigo, que só tem o nome de estrada, viu? Mas a gente sabe que é uma estrada carrossal e bastante complicada, claro, com a população do bairro Planalto Uruguai, na zona leste da capital Aqui está uma situação difícil, né? Ali, por exemplo, ali, eu nunca passei para ali, né? Ali está repleto de bandido, né? Aqui ele mata ali, às vezes eles roubam motos e vão esconder ali, né? De vez em quando chega a gente para aqui, né? Isso. Para eles correndo atrás do cara, né? Quando chega aqui eles voltam. Essa rua aqui é até hoje nada. Aí a gente já, outro tempo, era menos pessoas, né? Agora com o povo do apartamento, pessoal do apartamento, né? Então agora pode ser que tenha uma grande ajuda deles, né? Aqui a noite é ruim por causa da escolhidão, né? Isso, aqui é muito ruim. Não tinha, agora tem esse, botaram esses quatro postes aqui e agora ficou melhor. Nós somos os... Vingadores! E viemos vingar mais um problema na região leste da capital, é ou não é? É isso aí! É com você, Beto! Epa, moleque! Epa, vocês vão me derrubar!